Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo e animado de todo o YouTube O canal de gamers onde tem vídeos diariamente Que viagem é essa, véi? Hoje trazendo um vídeo pra vocês aí falando sobre o meu Nintendo Switch Pra quem acompanha o canal e tem visto os últimos vídeos aí que deve ter sido postado há 6 meses atrás Eu adquiri o Nintendo Switch, porque era uma coisa que eu já tinha vontade de ter Sempre quis ter o Nintendo Switch Os preços eram sempre muito caros, meio exorbitantes, né? Como o nosso Brasilzão Porém consegui uma promoção aí no final do ano passado, né? No final de 2021 E aí eu consegui adquirir o Nintendo Switch pela casa aí de R$ 1.800 E aí acabei comprando o Nintendo Switch Porém, tem aí seus pequenos detalhes que você só descobre depois que você tem o console A primeira coisa que você quer quando você compra o console são jogos, óbvio, né? Fala, não me diga! O que que você quer que é o console pra ficar peso de papel? Pra pô? Você precisa ter jogos pra jogar, né? Óbvio Fui dar uma olhada nos jogos Primeiro jogo que eu tinha em mente É óbvio, eu acho que a maioria das pessoas que vão de outras plataformas pra Nintendo É jogar um Zeldinha, né? Pra ver O Breath of the Wild Por sorte, eu tenho um amigo que compartilhou conta comigo E aí ele me cedeu a conta dele pra que eu pudesse jogar Valeu, meu Rose! Então dessa forma eu tive aí como jogar o Zelda Breath of the Wild E ele me emprestou também a mídia física Que era o único jogo que ele tinha Que era o Mario Odyssey Então até aí já são dois joguinhos Show! Beleza! Então eu tive tempo, fui jogando Comprei capinha, comprei case Comprei isso, comprei aquilo Tava bacana, película e tudo mais Porém, cheguei a terminar o Zelda Breath of the Wild Claro, não fiz 100% de todos os acides lá Os cocorote, corote lá Os corotinho que tinha lá Porém, terminei a história principal Fiz algumas missões da DLC E aí eu falei Rapaz, queria ver outros jogos Aí abri a Nintendo Store E vi o problema do Nintendo Switch Tudo jogo é 300 conto, 350 Tem edições de 400 reais e tal E aí que tá Salgado, né? Então se você for ver Se você comprar aí 3 jogos ou 4 jogos Já são 1.200 reais Uma grana Seis jogos, se você for pensar Uma média de 300 reais cada um Vamos falar de seis jogos novos aí Ou jogos que custam 300 reais Que são assim O Zelda mesmo custa 300 reais O Mario custa O Odyssey custa 300 reais O Luigi, 300 reais É mais de 300 reais Se você for pensar assim, né? 1.800 reais é o... Seis jogos é o preço do console Eu falei, cara Salgado E aí eu fui atrás de alternativas E descobri O desbloqueio Ah, mas eu acho que pirataria É errada Porque isso não pode acontecer Por isso que o Brasil não vai pra frente Respeito a sua opinião, amigo Mas aqui é a minha opinião Alecrim Dourado Então eu fui atrás do desbloqueio Vi lugares, né? Fez uma pesquisa E descobri que custava Num lugar de confiança Que foi onde eu levei Por 1.200 reais Falei, pô 1.200 reais são 4 jogos De repente vale a pena E aí eu realmente Resolvi fazer O jailbreak O desbloqueio do Nintendo Switch Sem falar que eu fui lendo comunidade Fui vendo coisas sobre a Nintendo A Nintendo cada vez Assim, eu vi que teve até uma Uma ação entre youtubers E pessoas famosas Sei lá Eu só vi assim por cima a matéria O pessoal pedindo pro Pokémon Fosse traduzir português A Nintendo, ó Dormiu Não tá nem aí pro brasileiro E o brasileiro Como sempre Só se lasca Por que não? Vamos te bloquear, né? Eu não vou ficar pagando 400 conto 300 conto Cada jogo, né? Se você for pensar hoje Um jogo de Playstation 4 Você consegue ir por 50, 60 reais Não estamos falando de lançamento, tá? Estamos falando de jogos aí A biblioteca de jogos É enorme E você consegue jogos muito mais baratos Então, tá aqui meu Nintendo Switch Desbloqueado com jailbreak Mod chip Vou mostrar pra vocês aqui, ó Logo de cara Olha só, ó Teminha Você pode mudar o teminha Olha que bacana Olha que coisa bacana Pois é Olha só Muito mais legal E a variedade de jogos Que você pode baixar Tudo Mano Muito mais fácil Muito melhor, cara Muito melhor Então eu vou falar pra vocês Qual que são Já faz algum tempo, né? Que eu desbloqueei Então eu vou falar pra vocês O que que Por que Quais as principais razões Que me fizeram Correr atrás do desbloqueio O que que ele muda no console O que que muda, né? De O que traz benefícios E o que pode dar problema Ou não, tá? Primeira coisa Quando você coloca Esse mod chip Que é o que tem no meu No meu caso É um switch V2 Ele precisa ter Um chipzinho Pra desbloquear Que você encontra aí No AliExpress Por 600 reais É meio que feito Como se fosse um espelho Do sistema Original do switch E O desbloqueado, né? O sistema espelhado Desbloqueado Então quando você quer jogar Online Você inicia o seu switch Original Então ele usa Todas as suas informações A sua conta da Nintendo Tudo ali Original Então você consegue jogar online Você consegue comprar algum jogo Na loja se você quiser Adicionar amigos E tudo que você teria Num switch original E no desbloqueado Você tem a possibilidade De baixar todos os jogos Infinitamente E além dos jogos Você pode mudar temas Você pode trocar O papel de parede Tem um aplicativo Dentro da loja Ali de desbloqueio Que você consegue Espelhar o seu switch Diretamente pro computador Sem placa de captura Você consegue instalar o Android Você consegue colocar retro arte Pra jogar jogos De outros consoles antigos Então gente Na minha opinião Vale muito a pena Na minha opinião Valeu muito a pena Porém Não se joga online O que é offline Offline O que é online Online É, viu? Sem falar que nos offlines Você tem Tradução ali em português Do Brasil E aí você consegue Jogar os jogos em português Pra quem tem dificuldade Com o idioma Então na minha opinião Valeu muito a pena Eu estou curtindo muito Tem muita coisa legal Dá pra fazer muita coisa Dá até pra Jogar o xCloud Aí que o pessoal fala Dá pra colocar muita coisa Eu ainda não fiz o update Porque o meu Quando eu desbloqueei Tava no 13.0 Agora já tá no 14.1 E já me mandaram As instruções pra fazer Eu ainda não fiz Mas eu vou fazer o update Não pode ser feito De qualquer jeito Primeiro você tem que Fazer o update Da parte do desbloqueio E depois fazer Na parte original Então assim Requer um pouquinho De atenção Na hora de fazer Esses passos De atualizações Tem que tomar cuidado Não instalar Alguns aplicativos Que não devem ser instalados No Switch E sim Instalar no cartão SD Tem as suas vantagens E desvantagens Porém pra mim Eu vejo mais como vantagens Então Fiz esse vídeo Pra falar pra vocês disso Outra coisa legal É que você Não precisa Ter o controle Do Nintendo Switch Para jogar Como vocês sabem Existe um adaptador Chamado 8-bit duo Que é este Adaptadorzinho aqui Você liga esse adaptador Lá na dock do Switch E aí você consegue jogar Com um controle Porém o seguinte Ah, eu quero jogar Com dois controles Isso aqui É um desse pra cada Isso aqui Custa 80 A 100 reais Mais ou menos Com o desbloqueio Não precisa mais Qualquer controle Que você tiver Seja pelo menos Do Playstation 4 Do Playstation 5 Que você tem em casa Eles funcionam lá Cara Você só põe lá Pede pra reconhecer Por Bluetooth E conheceu Já era Seja feliz Então assim Todos os controles Que você tem em casa No meu caso Do Playstation 4 E do Playstation 5 Funcionam normalmente No Switch Sem precisar Do adaptador Achei uma baita vantagem Isso Então assim Na minha opinião Tem vantagem Mas pra mim Se você tem dúvida Ah, vale a pena Ou não vale a pena Cara, vale a pena Principalmente se você Não joga online Que é o meu caso Eu jogo online No Playstation Ou no computador Se for jogar Se eu for jogar No Switch É mais ali Um passatempo O console não esquenta mais É tudo normal Tudo certinho A única coisa Você precisa de um cartão SD Pra colocar a quantidade De jogos que você quiser E enfim Se você quiser baixar Todos os jogos É jogo pra dedéu Então você precisa De um cartão Bom aí Tá bom? Bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi só um videozinho Pra falar aí pra vocês As novidades Com o meu Nintendo Switch Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se curtiu Valeu Fui Tchau 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 Tchau